Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! O vídeo de hoje está incrível, com modelos lindíssimos que eu tenho certeza que irá conquistar você! Se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, corra e se inscreva que eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Os modelos de hoje estão realmente de se apaixonar! É impossível não se encantar com esses lindos modelos que foram selecionados com muito carinho para vocês! São modelos mega elegantes e sofisticados, modelos que podem ser usados em qualquer ocasião especial ou eventos. Eu tenho certeza que algum desses modelos você irá se identificar! Se você for novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, pois postamos vídeos diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho para vocês! E aí meninas! Gostaram dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim! Deixe aqui abaixo nos comentários, por gentileza, a sua opinião sobre o vídeo de hoje, ou sugestões da daquilo que você gostaria de ver aqui no canal, ou então deixe aquele emoji carinhoso, só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial! Gostaria de agradecer do fundo do meu coração o carinho de cada uma de vocês! Saibam que vocês são muito queridas e especiais e importantes para Deus! Que Deus abençoe meus amores! Beijos no coração!